Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. O vídeo de hoje é uma filosofia viva de novo, na verdade eu tô fazendo muito desses porque eu meio que tô com vontade, não sei. Segmento filosofia comportamental, de fato eu devia estar fazendo outros vídeos, tem ACP pra fazer e AF também. Mas é uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, então eu acabo querendo fazer. Enfim, indo em frente. Esse vídeo aqui vai trabalhar em específico com o pensamento consciente. Eu trabalhei já com o pensamento instintivo e também com o panorama inicial dos três vídeos iniciais. Ou não, eu trabalhei o pensamento consciente já, esse aqui é o pensamento intelectual. Ó, pra vocês verem como eu tô viajando. Eu trabalhei os três vídeos iniciais, a do panorama geral, depois eu fiz o pensamento instintivo, eu fiz o pensamento consciente e aqui é o pensamento intelectual. Ó, eu tô desorganizado. Mas indo em frente. Bora lá. Então, o pensamento em geral, como eu tava dizendo, é uma coisa que é composto de gradações. E conforme ele muda a gradação, ele muda o significado, o conceito e a consequência e a intensidade que ele tem, ou seja, a potência que ele tem em influenciar as coisas. Um pensamento natural, que não é orgânico, ele se influencia de acordo com a sua inércia, de acordo com o seu anestesiamento, eu gosto da palavra anestesiamento, quando eu estou por, mas, enfim, com a sua tendência à reprodução natural. Nisso, ele ganha instintos mais delimitados e a natureza se torna orgânica, ou seja, diretiva. E nisso, ele ganha contornos ainda mais instintivos e de desejo e de proliferação proposital e intencionada, que é uma espécie de consciência. Isso num patamar já orgânico, geralmente, ou seja, quanto mais complexa a sua organicidade, mais consciente ela se torna, ou mais desejante, mais bem sucedida ela é na sua capacidade de exercer o seu desejo. E isso, ela começa a transformar o meio. Só que, como eu falei, é muito difuso saber como se transforma o meio. Por exemplo, para você poder levantar uma caneta, não é só a sua intenção e desejo consciente ou a sua intenção instintiva. A caneta tem que existir. Do mesmo modo que para você respirar, não adianta nada você ter intenção, você tem que ter o que respirar. Então, uma coisa que funciona não de uma via de mão única. É sempre uma via de mão dupla, mas pensa numa via de mão dupla infinita. E aí que entra o problema. Porque tudo que eu estou dizendo aqui é o pensamento já natural, dentro da natureza do cosmos, tomando forma. E não quer dizer que uma forma seja hierarquicamente superior à outra, mas sim que uma forma está interligada, interconectada em extremo com a outra. E ele só consegue tomar esses contornos provisórios, que é essa alteração energética, que é uma alteração energética específica, que gera o que a gente chama de vida, ou o que a gente chama de DNA, ou o que a gente chama de o complexo do DNA, que é um corpo, um indivíduo, que é um conjunto de células. Tudo isso é gerado de acordo com a interação. Então, para mim, como indivíduo, ser instintivo, ou ter um pensamento instintivo, eu tenho que estar conectado com o pensamento instintivo de interação do meio, e o meio dialogando comigo. Para mim, respirar, eu preciso do ar. E o pensamento que eu estou pondo aqui, ele precisa de todas as moléculas que o compõem. Então, ele é desfragmentado na totalidade. E essa totalidade é o cosmos. Total, não tem muito o que falar, é total mesmo. E o que acontece? Quando eu estou falando de um pensamento agora intelectual, eu não tenho nenhum modo de criar intelecto sem eu interagir com o mundo. No campo do instinto, é mais, digamos, um instinto celular, um instinto bacteriológico, é mais automático. No campo da consciência, é protetivo, é intensivo, mas também é um intensivo tecnicamente automático. No campo do intelecto, é planejado. Quando você tem um sistema específico, eu categorizo quando você tem um sistema nervoso central, ou um cérebro, ou um tecido com uma tendência a guiar a função, ou a ser responsável pela função, e a partir desse tecido, conectado com todos os outros tecidos, e interconectado com todos os outros tecidos, e dependente de todos os outros tecidos. Através da completude do indivíduo, que está na completude da relação com o meio, que está na completude do meio como um todo, o intelecto consegue ganhar uma aura. E essa aura nada mais é do que otimizar ao extremo, e ficar competente ao extremo, ao executar uma função. Ou executar o desejo. Ou executar a consciência. Quando a consciência consegue clarear a realidade, realizar a realidade, interagir com a realidade, no sentido de que a realidade começa a se manifestar, e as estratégias começam a ter um resultado ativo, e não apenas passivo, ou não apenas potente, mas um resultado ativo. E muito pior do que ativo, um resultado delimitado, complexo e específico, onde fica pontual o resultado. Onde você tem uma ferramenta de precisão. E o intelecto é uma ferramenta de precisão. Para você manejar o corpo, você precisa de um intelecto com ferramenta de precisão. Quando você maneja apenas os instintos, por exemplo, em plantas, você tem ali uma ferramenta que não é tão precisa, que ela tem uma precisão mais difusa. Mas se ela adquirir um intelecto muito mais preciso com uma raiz, e a raiz é mais precisa que o caule, em geral, embora tenha que falar do todo das plantas, isso é bobagem, tem que considerar o todo. Mas de modo de outro, para considerar de maneira funcional esse conceito, o ideal é pôr no intelecto, junto ao sistema nervoso central, como um tecido de especialização, que consegue ter precisão nas suas ações. Então você pega toda a gama de elementos orgânicos, ou animais orgânicos, sempre gaguejo, mas enfim, que apliquem o intelecto, ou seja, apliquem uma ação no mundo volitiva, intensiva, com desejo e sobrevivência, ou desejo de multiplicação, ou de proliferação, e de sobrevivência, claro. E além disso, voltada de maneira muito mais, muito específica, funcional, uma funcionalidade, uma mecanicidade, aí os animais se tornam ainda mais mecânicos do que seriam no instinto. Mas uma mecanicidade muito dinâmica, muito capaz, muito potente. Pensa num humano sem cultura, num humano que acabou de nascer, digamos que ele cresceu sem ninguém, sem sociedade, mas ele foi cuidado ali por, sei lá, ensinado num ambiente estéreo, estéreo que só podia se alimentar e ele não morria, nem nada, ele só aprendia a cultura da sobrevivência, a cultura do se alimentar. Ele é praticamente animalesco. Onde vai estar o instinto dele? O instinto vai estar nas pulsões imediatas, onde ele não pensa pra agir, onde o corpo pede pra ele agir, onde o cérebro não controla. Por exemplo, acho que o cérebro não controla alguns órgãos, alguns movimentos musculares, eu não lembro. Tem uma diferenciação entre aquilo que o cérebro controla e aquilo que ele não controla. Tudo aquilo que o cérebro não controla é instinto, é automático. Tudo aquilo que for automático, o metabolismo celular dele é automático, o sangue dele, o coração bater é automático. Bem, não sei se o cérebro controla, eu não tenho certeza. Tudo aquilo que for automático dentro do corpo, pega pra um biólogo aí pra falar o que é automático. Tudo aquilo que for automático é instintivo. O instinto é reação imediata, reação de não desejo, onde ele não tem uma necessidade, onde ele não tá aquado, onde ele não tá sofrendo uma pressão do meio. É a liberdade da ação. A ação não reflexiva, não pensada. A consciência, ela não é uma ação profunda, pensada, mas ela é uma ação imediata e pragmática. É uma ação de sustentar, de dar vazão, de suprimir o desejo, suprimir uma dor, suprimir uma necessidade e de consumir algo. Então, toda a consciência consome algo pra ser consciente. Uma consciência sem as coisas que ela possa vir a consumir não é consciente. E nisso, a instintividade somada à consciência se torna fome, se torna desejo. Tem que somar. Mas a consciência se torna preponderante e ela se torna volitiva. Isso é uma pegada muito interessante. Se o cara tem fome, ele tem consciência da fome, tem a necessidade de comer. Mesmo que ele não seja ensinado, ele sente os gostos, a sensibilidade nasce junto ao desejo. Então, os sentidos, tudo aquilo que interage com as bordas, com as fronteiras do outro, é consciência. Porque o outro, por estar ali, como o ar, como você respirar, como você se alimentar, como você interagir com o ambiente, como você tocar, sentir o calor, o frio, sentir a massa, o peso, a densidade, a fluidez, você sentir o ambiente, te torna consciente. Qualquer servo que sinta o ambiente, interaja com o ambiente, precise do ambiente, é consciente. Por isso que uma flor, ou uma planta, interage com o ar, interage com o sol. E é consciente. É consciente porque ela consegue utilizar isso para se manter com o seu desejo de estruturar-se como planta, de se estruturar-se como... Eu vou usar a alteridade aqui, mas pensa no indivíduo mesmo, porque eu não sei se essa palavra é útil. Eu não sei usar a palavra, na verdade. Eu sou uma pessoa péssima com palavras. Mas voltando, o intelecto é quando você otimiza a sua consciência. É quando a consciência, para além de interagir com os sentidos, se torna ferramenta, ou seja, se torna potente, mais potente ainda. E aí, o instinto se apaga um pouco mais. Você começa a controlar o instinto, direcionar o instinto, começa a controlar a consciência e direcionar a consciência. Quando você direciona a consciência, você direciona pelo controle de uma estratégia, pelo controle da vontade. Quando você controla a vontade, quando você controla os horários onde você come, quando você controla onde você guarda a comida, quando você controla o que você entende por comida e não come qualquer coisa, quando você controla o gosto, o que você gosta mais, o que você gosta menos, quando você começa a controlar os seus prazeres de dor e de... de prazer... enfim, prazer é felicidade. É de... Qual o contrário de dor? É prazer, mas enfim... É... Bom, estado positivo de sensação. Quando você tem um estado negativo de sensação e um estado positivo de sensação. Se você começa a controlar esse eu quero me sentir bem ou eu quero me sentir mal ou eu quero isso ou eu quero aquilo, quando tem um eu desejante e esse eu desejante é estratégico, esse eu desejante ele acumula coisas na sociedade, ele é mais do que o instinto, ele é mais do que a consciência, ele é intelecto. E quando ele é intelecto ele é estratégico. E quando ele é estratégico ele é mais potente ainda porque ele consegue manipular com maior capacidade e com maior êxito e é muito mais bem sucedido em tudo que ele faz. Então o nível de sobrevivência de um ser intelectual pode avançar muito mais entendeu? Do que um ser não intelectual. Por isso que eu aloco normalmente isso com o sistema nervoso central que dá uma dinâmica maior de pensamento, uma dinâmica de pensamento intelectual. Esse pensamento intelectual dá a força das ações, a força das ações conscientes e instintivas que transformam a realidade e subsistem e dão subsistência e dão nutrientes para o indivíduo. e todo ser que tem sistema nervoso central eu sei que repito essa palavra o tempo inteiro para mim é intelectual. O outro passo é a cultura. Então todo ser humano é intelectual em essência por causa da biologia por causa da estrutura que ele tem. E nisso o como essa intelectualidade é moldada aí é outra coisa. pensa em você e se desmonta só fique com a sua intelectualidade e o seu corpo ou com as suas pulsões animalescas pulsões instintivas e pulsões conscientes não autoconscientes necessariamente mais conscientes a autoconsciência vem como uma ferramenta intelectual também eu não sei se ela consegue surgir sem o intelecto entendeu? sem esses tratagemas mais aplicados porém você também pode dizer que existe uma autoconsciência mais rudimentar nos seres que tem uma grande adaptação de potência na sua sobrevivência plantas tem isso outros seres tem isso mesmo anfíbios peixes fungos eu não sei é muito complicado o que eu quero dizer aqui é que eu não tenho base para dizer e para entendê-los entender esses seres de maneira tão profunda porque primeiro eu não sou eles segundo isso aqui é uma teoria antropocêntrica terceiro isso aqui é metafórico isso é metafísico e quarto eu estou fazendo uma filosofia do zero então isso aqui é especulativo se isso aqui é útil para alguém eu não sei se isso aqui é válido para explicar alguma coisa eu não sei mas isso aqui é um sistema quer ou queira quer não porque é divertido de fazer ponto final simplesmente por isso e minha filosofia é neutra ela não tem isso aqui é um sistema só por diversão voltando então todo ser que é intelectual é o ser que consegue otimizar a sua consciência e otimizar o seu desejo ao extremo quando ele está interagindo com intelectos intelectos semelhantes a teia começa a se formar e quando a teia começa a se formar o intelecto ele toma formas culturais e aí ele não é mais só intelectual ele é ação intelectual consciente autoconsciente discriminativa e aplicativa dentro de uma sobrevivência coletiva onde tem uma relação com o outro assimbiótica quase acho que a palavra assimbiótica encaixa não sei se essa palavra é certa mas enfim uma simbiose não simbiótica é simbiótica uma relação simbiótica com o outro onde a sobrevivência dele é mais ainda potente e mais bem feita e mais exitosa por causa da relação social os seres humanos o intelecto deles não foi constituído sozinho a gente é social então o intelecto social e o intelecto intelectual ou seja o pensamento social e o pensamento intelectual eles evoluíram paralelamente como também o instintivo e o consciente na verdade todos foram paralelamente se adaptando é como se você tivesse toda essa gama de pensamentos essa gama de pluralidade de pensamentos de diversidade de pensamentos que vão tomando numerações diferentes por exemplo primeiro você tem 100 instinto e 2 consciência 1 intelecto e 0,5 cultura quando você vai agradando os números e variando os números e variando o equilíbrio dentre essas coisas você vai ganhando um personagem posso dizer assim ou uma formatação de indivíduo o humano social ele é 80% social 20 20 é muito 15% intelectual 5% consciente e 0,2 alguma coisa instinto é chutando aqui tô brincando com os números mas pensa assim entendeu o pandeus é 0 a 100 grado dessas coisas grado da cultura o intelecto o grau de intelecto o grau de cultura o grau de consciência e o grau de instinto e você forma um ser humano então quando você evolui um indivíduo biológico no decorrer da adaptação que a gente entende como darwinista você vai vendo esses números variarem e conforme eles vão variando a interação entre esses seres varia no caso de mamíferos já tem uma variação social muito grande porque o social começa a imperar porque você precisa dos pais então quando você fica dependente dos pais o social ele avança ele dá um pulo muito grande antes nesses seres não paternos eles tem ainda um intelecto que é mais preponderante e não um social que é preponderante tanto que eles são praticamente autossuficientes tirando que eles dependem no meio mas eles são autossuficientes e não dependem tanto dos semelhantes quando eles dependem dos semelhantes tipo as bactérias aí fica nebuloso mas digamos que você é bom se dependir do semelhante porque você tem que ter pai então é meio complexo mas digamos assim para efeito didático que alguém que não depende do intelecto que só a pulsão que a consciência plena o desejo pleno a avolição consegue fazê-lo se subsistir para além do instinto reprodutivo do instinto propagativo então ele tem uma preponderância consciente uma preponderância de sobrevivência e quando o instinto é imperante ao 100% isso aí é a molécula isso aí é a organizidade mínima isso aí é o átomo então isso é instinto 100% ou próximo 100% você pode pensar em culturas atômicas você pode pensar em intelecto atômico você pode pensar em consciência atômica em consciência particular de partículas atômicas você pode pensar em tudo quanto é sistema de energia e eu não sei se essa energia é um conceito que dá para se usar de macro para todas essas coisas talvez não dê depende do intelectual que venha me refutar que é totalmente normal porque como eu falei eu sou limitado e é normal você ter outras perspectivas de outros conhecimentos de outras culturas com outras estruturas que logicamente podem vir a entrar em competição em controle sobre uma cultura que não está falando a linguagem adequada segundo a interpretação dele porém ele também pode coexistir, cooperar e falar que legal gostei do seu sistema vou ajudá-lo a desenvolvê-lo ou ele simplesmente ignora e joga para baixo do tapete o que acontece também faz parte mas voltando então o intelecto quando ele é bem disposto no sentido de ele ser preponderante nas suas ações ele torna as suas ações muito autossuficientes entendeu e todo ser que é intelectual pleno e não precisa tanto do pai ou seja daí já mamíferos é completamente cultural a cultura o intelecto cultural o intelecto cultural não o pensamento cultural ele nasce junto do berço da cultura do berço da codependência e do aprendizado com os pais e os mamíferos são dependentes a grande maioria deles não todos dos pais das mães da sociedade dos membros semelhantes eles se tornam uma espécie muito coletiva e quanto mais coletivo mais social for e aí tem a paradoxa por exemplo as formigas é uma sociedade as abelhas é uma sociedade as bactérias pode ser uma colônia pode ser sociedade também aí você vai ter que definir o que você entende por enfim por aplicação da cultura entendeu da cultura bom tem linguagem ali tem linguagem ali tem cultura ali mas é diferente da nossa cultura de mamíferos mas tem ali também então você pode dizer que o reino dos insetos e de alguns insetos que são insetos culturais e que são dependentes eu não sei se eles são dependentes depois que eles nascem dos pais mas eles têm uma codependência para sobreviver eu acho que uma formiga não sobrevive sozinha elas têm uma codependência de toda a coletividade eles são um pouco mais homogêneos digamos são sociedades sociais e culturais homogêneas as sociedades humanas elas são sociedades também culturais e sociais mas são heterogêneas então você pode ter uma pluralidade muito maior de variação entre os indivíduos embora eles sejam codependentes e precisam dos outros mas seja do campo social fechando o campo intelectual todo ser que tem uma otimização muito grande no trato com tudo aquilo que está dado e todas as suas vontades são controladas pelo seu interesse e de maneira que o seu interesse seja satisfeito com o maior êxito possível com o maior grau de ser bem sucedido e que isso dê a transformação do meio e a subsistência do indivíduo da sua enfim estrutura individual quer dizer que o ser é preponderantemente intelectual e é um pensamento intelectual e acabo o vídeo por aqui e fico próximo para a cultura de fato e a cultura se segmenta em várias coisas na cultura começa a deslanchar para várias coisas que é mais para entendimento de segmentos culturais mas o intelecto eu acho que é mais ou menos isso eu sei que ficou um pouco difuso e eu sei que ficou um pouco estranho de pensar o intelecto é uma coisa muito muito complicada de pensar eu acho que é mais complicado ainda porque ela exige que você pense como indivíduo e você não consegue pensar como indivíduo dentro de um berço onde você necessita da cultura onde você necessita da coletividade onde a sua própria linguagem tudo aquilo que você faz no mundo foi ensinado para você porque você é um mamífero e você vem desse berço mas pense em animais que fazem isso sem precisar dos pais e é esse tipo de animais que você tem que analisar bom quanto a não animais aí fica bem borrado bem nebuloso com mais pessoas obrigado por me ouvirem até o vídeo do filosofia viva filosofia comportamental do âmbito do pensamento cultural falou pessoal e aí Amém.